Oi, oi Simmers, tudo bem com vocês? Espero que sim, voltamos com mais um episódio da série Pais Adolescentes. E gente, eu tô muito feliz porque ontem eu não postei o episódio e vieram algumas pessoas me chamarem no Instagram E eu fiquei muito feliz em saber que vocês estão acompanhando, mesmo sabendo que eu estou no começo, mesmo sabendo que eu estou aprendendo aqui a cada vídeo gravado. Então é isso, gente, tô muito feliz de verdade por ter o apoio de vocês, que é muito importante pra mim, tá? Se você é novo por aqui, já aproveita, já se inscreve, deixa seu like e ativa as notificações pra você não perder mais nenhum vídeo aqui, tá? Bora lá, gente, no último episódio eu falei que eu ia crescer as gêmeas, tá? Então hoje é isso que vamos fazer, bora lá! Bom, gente, estamos aqui de onde paramos. Como eu falei pra vocês, hoje as meninas vão crescer. E também pretendo, gente, tem que fazer o quartinho delas. E se a gente tiver uma graninha boa aí, porque elas crescendo, vai dar uma faltinha de dinheiro aí. Mas, eu já pretendo destruir essa casa, né? Pra poder começar aí a montar a nossa casa verdadeira, como vamos querer, né? Pretendo fazer uma casinha simples. Como vocês sabem, a Sarah gosta muito de fotografia, então vamos ver se a gente consegue aí entrar nesse ramo de fotografia. Por enquanto, eles não podem trabalhar, então a gente vai ter que esperar eles ficarem adultos. E o Levi, gente, o sonho dele sempre foi ser médico, mas isso aí a gente vai ter que esperar mesmo ele ficar adulto, porque adolescente eles não podem trabalhar. Se você ainda não assistiu aí as regrinhas, o primeiro episódio aí da série, a regra é basicamente você criar a sua filha da melhor maneira possível, sem deixar faltar nada pra ela. Porém, aqui no nosso caso, para nossa surpresa, também não esperava, veio gêmeas. Então, os cuidados vão ter que ser em dobro, o que ficou um pouco mais difícil, né? E eles também têm que ser muito focados na escola. Não podem faltar, tem que estar sempre aí, aluno, nota 10. Então, bora lá soltar o episódio de hoje e ver o que vai acontecer. Bom, gente, pra ajudar, hoje é sábado, eles não têm aula, né? Então, aniversário das meninas eu vou fazer bem rapidinho, provavelmente lá pelos meio-dia, agora é meia-noite. Então, lá pelo meio-dia, a gente já faz o aniversário das meninas pra gente ver elas grandinhas já. Vou dar uma atenção aqui pra elas. Gente, a Sara tá muito linda, né? Tô doida pra ver como vai ser as meninas, gente. A babá cobrou aqui. Ah, gente, no último episódio também nós fomos para o nosso primeiro encontro oficial, né? Foi muito gostoso, eles precisavam também, né? Bom, Sara está com fome. E agora... Nós temos, ó, comida. O Levi já foi lá buscar. E... Vem Levi trocar a fralda. Nosso cantinho tá bem fofo, gente. E o quartinho das meninas eu pretendo colocar aqui, assim, ó, por enquanto, né? Abrir uma portinha aqui. Ai, gente, o Levi foi dar mamadeira pra ele sozinho. Olha que belezinha. Eu que cliquei depois pra dar mamadeira, achei que ele não ia dar. Gente, as necessidades deles estão super ok, ó. Vim colocar a Sara aqui pra cuidar um pouco da... Da nossa... Do nosso jardinzinho aqui. E, gente, a gente tá cheio de lixo aqui no inventário, ó. Eu vou comprar uma lixeirinha pra gente poder jogar aqui o nosso lixo. Pronto, gente. Comprei aqui uma lixeirinha, onde a gente pode jogar as coisas. E uma aqui fora também, ó. Então já vamos limpar tudo aqui, porque ninguém merece ficar com o prato sujo aqui, né? Olha, gente, aumentou a responsabilidade deles, hein? Neném tá chorando. Bora trocar a fralda aqui, Levi. Dá mamadeira também. Ai, gente, eu acho que a Sara já veio. Gente, a Sara veio autônoma, ó. Igual o Levi aquela hora. Ai, muito bom, gente. Isso ajuda muito. Pronto, gente. Eles acabaram aqui. Já coloquei... O Levi pra vir aqui pegar... Colher nossas coisas, ó. Pra ver se dá uma subida aí nos nossos dinheirinhos. A Sara foi jogar o lixo. Vamos trocar a falada sujada do neném. E o nosso dinheirinho tá subindo, hein? Olha, gente. 4 mil simoleons. Ô, coisa boa. Vamos colocar aqui pro Levi já aplicar inseticida. Remover as ervas daninhas aqui. E rega tudo. Gente, deu uma boa graninha, viu? Se a gente for crescendo e cuidando bem aí, vai dar tudo certo. Gente, quando é recém-nascido, não tem a necessidade de fazer bolo. Pra fazer bolo quando é sim adulto, aí você precisa fazer o bolo porque faz uma festinha e tudo mais. Pros recém-nascidos, como eles não conseguem assoprar velhinha, não precisa fazer o bolo. Então, é só a gente clicar neles e clicar em envelhecer que elas já vão crescer, tá? Gente, apareceu a mensagem aqui. É o aniversário de N. O tempo voa, não? E claro que pra Lia, a mesma coisa, né, gente? Eles estão dormindo ainda. Quando eles acordarem, eles só vão comer alguma coisinha, tomar um banhinho. E aí, nós já vamos crescer elas. Olha, gente. Ainda bem que a Sarah já tá acordando, porque as crianças aqui começou uma sinfonia de chororô. Ah, gente. Nosso amigo chegou aqui e já chegou cuidando da Lia. Que ótimo. Deixa os papais dormindo um pouco. Gente, eu tô de olho aqui no nosso jardim, né? Porque vocês viram que no último episódio veio aqui um amigo nosso, né? Que frequenta a minha casa. Roubou todo o nosso jardim. Fiquei triste demais. Escutem Levi cantando no banheiro. Canta muito. E quebrou o chuveiro, viu? Nem o chuveiro aguentou escutar ele cantando. Pode consertar aí, Levi. Conserta e limpa aí. Gente, chegou o momento. E bora envelhecer essas crianças. Tô ansiosa, gente. N cresceu. Bebês. Dias inteiros brincando com brinquedos, explorando o mundo e aprendendo a se comunicar com palavras em vez de lágrimas. Espero por você. Este é o momento perfeito para começar a cultivar habilidades para o futuro. E aí, gente, aqui nós escolhemos os traços, né? Eu acho que não seria justo eu pegar e colocar assim, ai, vai ser angelical, ai, vai ser independente. Não. O que eu vou fazer? Eu vou aleatorizar uma vez. Na segunda vez é o que vai valer. Certo? Então, bora lá, gente. Um, dois. Irritável. N vai ser irritável. Beleza. Tudo para complicar. Mas ok. Saiu isso, então é isso. Olha, gente. Ela puxou um cabelinho mais onduladinho. Ai, gente. É a cara dela. Agora vamos crescer a Lia. Linda demais. Depois eu vou mudar ela, tá, gente? No cast. Eu vou mostrar tudinho para vocês. Gente, agora a Lia. Bora lá aleatorizar também. Um, dois. Gente, não é possível. As duas são irritáveis. Ok, beleza, gente. É isso que a série preparou para mim. Tudo bem, né? Estamos aí. Agora, vou alterar elas lá no cast, tá bom, gente? E eu mostro para vocês como elas ficaram. Voltei, gente, já com as meninas aqui prontinhas. E vamos lá as características do que eu achei. Bom, eu não alterei nada, tá, gente? É a mistura dos dois aí mesmo. Só alterei mesmo a roupinha e o cabelinho. A cor do cabelo. Veio a cor do cabelo da Sarah. Né? Porque o Levi tem cabelo preto, escuro, né? E os olhos das meninas vieram castanhos. O Levi tem olho castanho. E a Sarah tem olho verde, né? Tem olho claro. Então, gente. Deu uma mistura entre os dois aí. Muito bonita, por sinal. E as meninas, gente, ficaram uma gracinha. Vamos começar aqui pela N. Eu não vesti as duas iguais, tá, gente? Vamos começar aqui pelo lookinho. Casual. Olha, gente. Olha que fofura. Chega bem pertinho para vocês verem. E o cabelinho é assim. Olha, gente. É a cara dos dois. Deu uma mistura muito legal. Formalzinho. Coloquei um vestidinho. Pijaminha. Bem basiquinho mesmo. Lookinho de festa. Um vestidinho. Bem fofo. Piscina, né? Clima quente. Olha essa sainha, gente. E clima frio. De toquinha. Para não passar frio, né? Essa foi a N. Lembrando que as duas saíram com o traço de irritável. Então, elas vão ser lindinhas, mas não vão ser fáceis, não. Agora, vamos para a Lia. Começando aqui com o seu lookinho casual. De ficar em casa mesmo. Uma calça leg para brincar. Muito fofa, gente. E ela já tem o cabelinho mais parecido com o da Sarah, né? Que é um armadinho. Um onduladinho. Enfim, gente. Muito linda. E os olhos são iguais. Mas o da N é iguaizinhos. E, gente, até o rostinho delas estão iguaizinhos. Se você for parar para ver. Eu acho que o tom de cabelo da N é um pouquinho mais escurinho. Lookinho formal, gente. Olha que belezinha. Pijaminha igual o da N. Só muda a cor. Lookinho festa. Outro vestidinho. Lookinho, né? De piscina. Clima quente. Gente, olha. Esse bodyzinho de cachorrinho. E esse shortinho. Linda, gente. Linda demais. E aqui, clima frio. Um lookinho bem agasalhado. Uma toquinha. E é isso, gente. Bora lá voltar para o jogo. E para ver o que vai acontecer. Bom, gente. Já chegamos aqui. O que acontece? As meninas. Eu não sei se elas conseguem vir pegar comida aqui em cima do balcão. E elas já estão com fome, tá? Então, eu já vou fazer esse teste agora. Isso, gente. Mas a comida está estragada. Vou colocar aqui Sarah para fazer uma comidinha nova. E, gente. Eu vou aumentar o quartinho delas aqui. E eu prometo que no próximo episódio. Eu já venho com uma plantinha aqui desenhada. De como eu vou querer a casa. E aí, a gente já começa a construir direito, gente. Porque é mais fácil, né? Também já as meninas já ter tudo no lugarzinho. Levi, bora aqui dar uma atenção para as meninas. Olha lá. Já começou com a bagunça, né? Já começou pegando as minhas panelas. Olha só. Olha só. Já brinca. Já brinca. Dá uma atenção aqui especial para elas, né? Gente! Por ela ser irritável, vocês viram? Elas mostraram... Ela, na verdade, né? Ali. Eu vou ter que ficar passando o mouse por cima, gente. Porque eu não sei qual é qual. Ela mostrou a língua para o Levi. Não é possível. Não é possível. Gente! Vai ser difícil criar essas crianças. Que isso? Ter uma conversa. Já vamos ter... Gente, já foi mexendo um vaso lá. Gente, elas são muito bravas. Que que é isso? Vou construir aqui o quartinho delas. E já volto aqui para mostrar para vocês como ficou. Gente, é uma coisinha básica mesmo que eu vou fazer, tá? Voltei aqui. E, ó. Eu queria falar para vocês. Nós somos pobres. Temos pouquinho dinheiro. Mas... Ai, gente. Eu acho que ela vai pegar aqui, ó. Ela come sentadinha? Bom, gente. Tem que colocar no cadeirão. Para dar comida. Elas estão com fome aqui. Olha, gente. A gente tem pouco dinheiro. Mas, aí, o pouquinho que a gente tem. Fiz aqui o quartinho das meninas. Coloquei brinquedinho. Coloquei troninho, ó. E, olha aqui fora, gente. O que eu fiz para elas? Uma piscininha e uma barraquinha, gente. Olha, ficamos com pouquinhos e molhos. Mas, tá bom, né, gente? Como vocês sabem, a alegria das crianças aí é a que prevalece. Então, gente. Vou encerrando hoje por aqui. E, aí, no próximo episódio, eu já volto com a nossa primeiro dia de rotininha e como vai ser na educação das meninas. E eu vou mostrar o dia a dia delas para vocês, tá bom? Então, foi esse o vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever e deixar seu like, tá bom? Deixe aqui nos comentários o que vocês estão achando. Um beijo e até o próximo vídeo. E, aí, no próximo vídeo.